Oi, oi, oi povo do mar! Tudo bom? Bom, eu divido com vocês todas as nossas coisas boas e as coisas ruins também. E nós estamos numa maré de azar, eu fiquei uns três dias de molho por conta da gripe que nós pegamos, Fausto também, só que resolvemos voltar a trabalhar devagarinho, a gente não está podendo fazer esforço, senão cansa muito, sabe? E ontem, hoje é uma segunda-feira, ontem à tarde, umas 4 horas da tarde, novamente os cachorros do vizinho apareceram e dessa vez a vítima foi o moqueca, só que Fausto conseguiu separar e ele ficou bastante machucado, muito machucado, vou mostrar uma fotinha para vocês aí, quem for sensível passa e saí desesperada para Guarapari para levar o cachorro para uma emergência, porque é dia de domingo, né? Tudo fechado por aqui, acabei batendo o carro e agora ele está lá, ele operou e o veterinário me ligou me dizendo que eu tenho que ir lá tentar dar comida a ele para ver se o intestino vai funcionar, porque tiveram que cortar uma parte do intestino e emendar, a traseira dele ficou completamente destruída, esmagaram o cachorro, mastigaram o moqueca. Esses cachorros são assassinos, sabem? E agora eu vou tomar providências, não vai ficar assim, porque eu já perdi o xerife quando nós chegamos aqui, o tutu desapareceu, o like desapareceu e eu tenho quase certeza que foram esses cachorros que comeram, eles comem, que comeram os nossos cachorros e eu não vou deixar assim dessa vez, então agora Fausto está trabalhando aqui devagarinho e eu vou lá ver o que eu posso fazer por ele. Então, começando a semana desse jeito, mas é isso, é a vida, né? Ó, começando a fazer a borda de ataque. Às vezes a gente corre tanto pela vida e deixa passar tantas coisas bonitas. A gente corre tanto que não percebe as coisas, as flores à beira do caminho. Às vezes, a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo. Nós temos muita pressa, mas somente Deus e o tempo sabem dar as coisas na hora certa. O tempo sabe o momento exato de dar o presente que a gente merece. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco que eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega e outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Este é o início da borda de ataque Fausto, o que é a borda de ataque? Qual a importância dela no catamarã? E por que existem tantos acidentes Com essa peça quebrada? Muitos catamarãs quebram essa peça Geralmente quebra lá Naquela junção ali Que quebra ali Ou então é desse lado aqui Ou é desse lado Ou do lado de lá que quebra Geralmente Por que que quebra ali? Aqui ó Você acompanha aqui Acompanha o casco aqui Isso aqui Quando tem uma onda que sobe E descer com muita violência Esse casco Ele tem que mergulhar na onda E vazar lá na frente Tá? A estrutura tem que segurar isso Se essa estrutura não segurar A tendência é Desse casco subir Porque a carga lá de cima Que tá apoiada no bico do casco Cedeu Foi pra cima Então o casco levanta Então Quem tá segurando Todo esse abalo pra cima É aquela junção ali ó E muitas vezes Eu vejo desenho feito Com strip plank Normal Você tem strip assim Strip aqui E aqui feito um negocinho Esse aqui não vai resistir Esse aqui não vai resistir No dia que houver Um mar grande Que ele der uma caturrada forte Aqui vai ceder Certamente vai ceder Porque é muita carga Em cima de uma quina A energia não se dissipa Desse jeito Ela tem que ter um dissipador Geométrico pra isso Então Ou então Nós temos de treliça Tá? E aí você Como nós temos lá Olha O que que tá acontecendo aqui no nosso? A gente vai ter aqui A caturrada O casco vai mergulhar E tudo isso aqui Vai segurar o casco Lá embaixo Entrando na onda Por quê? Porque a hora Você tem de treliça Toda ali ó Aí você tem uma ponte Duas pontes Tá? E isso aqui Pra que que serve? Se porventura Ele continuar mergulhando Isso aqui Vai levantar O barco Então Esse formato geométrico Dele aí Já é pra ele Já levantar Ele não vai continuar Mergulhando Então vai evitar o processo De capotagem De proa Muitas vezes acontece Com uma crista de onda Tá? Você tem que descer muito rápido Aí o barco entra Isso aí vai poder levantar E também O nosso cross beam Ele vai ter o formato De 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 também pra levantar Com a resultante Pra cima Hoje tá se usando muito Lá inclusive Na Oronha O cara vai com Com o barquinho dele E o sujeito vai com a tábua Zinha aqui Um compensado Segurando Aí ele quer descer Ele gira Aí ele vai Descendo Aí Você quer levantar Você vira aqui a tábua Isso aqui Faz com que É como se fosse um leme Pra baixo e pra cima Tá? É como vai funcionar A nossa bota Aqui Nosso cross beam E a bota de ataque Além disso Ele tem a função Hidrodinâmica Aerodinâmica E depósito Aqui vai ficar Vamos ficar Os cabos de amarração As defensas Tudo que é leve Vai ficar aqui O guincho E no meio Vai ficar então O guincho elétrico Com as correntes Que é uma parte pesada Que é bem estruturada Pra isso Então o cross beam Além do design Formar tudo Ele tem essa função Tá? Gás de cozinha A gente deixa aqui na frente Também Gás de cozinha também Porque o gás é mais pesado Tem que ser furado embaixo Porque se houver um vazamento O gás vaza Vaza como se fosse água Descendo Ele sempre é mais pesado Ele desce Então esses cuidados A gente vai ter Tudo naturalmente As nossas bombas Serão todas Pela natureza A gente vai tentar usar A natureza em quase tudo Por gravidade Energia potencial A gente vai usar Em quase tudo Que a gente puder Algumas coisas Não vai poder Mas vai ser O mínimo Nosso barco Vai ser muito Muito eficiente Não vai gastar Muito pouca energia Então Tem muita gente Que usa a força elétrica Tá? A gente está usando A força potencial A força física O peso das coisas Tá? E porque isso é A coisa primitiva Você sempre ouve Está aqui Você pega Uma coisa Pô Desceu Toda a vida Vai ser isso O custo é zero A água é a mesma coisa Nós vamos usar Esse princípio aqui Da atração Das massas Tá? Então é isso A bota de ataque Ela tem Essas várias funções Aí Você foi claro? Foi claro? Você vai continuar Trabalhando nela Agora ou não? Não, não Agora eu vou Firmar lá em cima Porque eu coloquei Coloquei isso daqui Porque Eu preciso Fechar Essa Essa Prova do barco Eu tenho já O teto fechado E agora aqui Vai ter que ter Alguns lugares Para passar Já vou conversar Com a gota ainda Que ali vai ter Um lugar para descer Eu tenho que Acostumar com a coisa Para ir já Bolando Porque isso aqui Eu não fiz Todo Pela dificuldade De desenho Algumas coisas Eu não projeto Eu deixo para fazer Na hora Tá? Porque eu não tenho Não tenho visibilidade Não dá Eu não tenho recurso Tá? Em perspectiva Para fazer Tá? O desenho em perspectiva Então eu faço Desse jeito mesmo E eu estou entendendo Eu venho aqui agora E vou começar a ver Vai ser por aí Ele vem Faz Aparece E aí meio que Tira da cabeça Aquilo que estava te incomodando Exatamente Aí ele passa Volta Para fazer outro serviço E para mim é ótimo Porque aí aparece Alguma coisa Esse Corazbinhas Para a gente Ele não é tão estrutural Mais Para muito barco Ele é estrutural Porque ele forma uma ponte Tá? Uma ponte bem largona Aqui vai ser Dois compensados De oito Dezesseis milímetros Já formam Um sistema de inteligência Fantástico Tá? Então ele vai ser Também um reforço Mas Nosso barco Está tão reforçado Com relação a isso Por causa da boca Que ele Ele não tem tanta importância Mais Tem Mas não é como A importância Dos outros barcos Pois é Mas aí ele fez o serviço Aí aparece Aí parece que A gente tem Anima mais um pouquinho Porque a gente está trabalhando Está trabalhando E o serviço não aparece E Agora apareceu Aí ele volta Agora eu estou fazendo um lá Eu falo Bom, tem aquele ali para fazer Já vou começar a pensar Nesse aqui Estou fazendo Executando o serviço Que eu não preciso mais de raciocínio E começo então A pensar no outro Né? E aí Isso aí vai acarretar Isso aqui acarretou Que eu tenho que fazer Essa borda aqui primeiro Tá vendo? Ah, ó Eu tenho que fazer aquela borda Lateral do casco Antes eu não conseguia ver isso Agora eu também vejo Então ali eu vou ter que tirar Aquela Separa E essa daqui E fazer essa lateral E essa lateral interna Do casco Para poder fechar Então o serviço começa a aparecer Eu vou fazendo devagarinho E é um serviço chato Porque não tem muita sequência Se é um pedaço Se cola hoje Hoje um pedaço Amanhã se cola outro pedaço É um trabalhinho chato É um trabalho chato de fazer Mas tem que ser feito Né? Bora trabalhar Fausto E nós dois Eu melhorei um pouquinho Fausto pegou Pegou a gripe aí Depois de mim Tá no coffe-coffe Mas Vamos que vamos E aí O que é isso? E aí, poquelinha da mamãe E aí, moquequinha Ai, meu Deus do céu, meu cachorrinho Vou mostrar pro papai como é que você tá, moqueca Vamos mostrar pro papai Ó, papai Aqui, ó, eu comi um pouquinho Eu comi, eu tô com um buraquinho aqui, ó Tô com um buraco aqui embaixo Que aqueles caras me furaram E aqui dentro Tá assim, ó, Fausto Tá todo machucado Mais um dia por aqui, notícias do moqueca Acabei de visitá-lo Eu tô indo lá em Guarapari todos os dias Porque ele não tá se alimentando com o pessoal da clínica Então eu chego, dou a papinha pra ele O pior, assim, já passou Só que ele tem que defecar Ele ainda não defecou Hoje é o terceiro dia que ele tá internado Como cortaram o pedaço do intestino e fizeram uma emenda Essa emenda é o perigo Essa emenda pode colar Então, assim, ele tem que conseguir defecar Mas o veterinário disse que até o quarto dia É normal ele não fazer cocô Até o quarto dia Depois disso Ele vai ver se Terá que fazer outro procedimento Mas a gente tá aqui na torcida Pra que ele consiga fazer o cocôzinho dele E é isso A gente foi lá E agora volta a trabalhar aqui E eu vou mostrar o meu serviço Serviço pequenininho, mas super importante Tem que marcar aqui primeiro pra arriscar? Não precisa não Ó, o Fausto vai mostrar o serviço que eu tenho que fazer Eu vou ter que botar uma pecinha Em cada mãozinha francesa dessa daqui De um lado e do outro Pra que, Fausto? Não, esse aqui quando eu receber o impacto aqui Esse impacto nunca vai ser grande Por causa da inclinação Já vai tá batendo A onda já vai tá batendo lá embaixo Já tá uma conjunção aqui e lá Ao mesmo tempo O casco começa a subir Depois bate aqui Então, a força toda tá apoiada no casco Isso aqui só tá com cola Então, a gente vai fazer mais uma área colada aqui Pra ter certeza que isso aqui não vai ter problema Então, aqui vai ser parafusado e colado Pronto, aí não tem mais problema nenhum Que já tá reforçado Aí, ó Todas as pontinhas de madeira Serão usadas agora Eu tenho que pegar Passar na máquina Cortar, né O ângulo que eu preciso E ir colando por um Quando eu falo que tudo é aproveitado É verdade Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar E seu pensamento Por um momento pensar Que você pensei Onde você estiver Não, não se esqueça de mim Mesmo que exista outro amor Que te faça feliz Se é sem som a lembrança O amor Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar E seu pensamento E seu pensamento Por um momento pensar Que você pensei Onde você estiver Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça que eu Que eu não consigo apagar Você Da minha vida Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Juntos Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Eu Não sou feliz Com você Que é tudo O que sonhei Na construção É normal A gente se machucar E não saber Como E eu Estou com esse roxo Aqui Estava bem pior E eu não sabia Como eu havia Me machucado Gente Como que eu fiz isso Como é que eu fiz isso Aí hoje Eu fui usar O formol E o martelinho E descobri Porque eu dei Outra martelada No mesmo lugar Vai voltar A ficar preto Olha como que ele vai Bonitinho Caminhar Com roupa limpa Está muito bonito Para ir caminhar A minha namorada Moqueca já está Aqui em casa Está dormindo Graças a Deus E Depois eu mostro Ele para vocês Agora Eu vou falar A respeito Da Corrente Âncora E posições Aqui no bar No vídeo passado Nós comentamos Que eu quero Que a corrente Do barco Passe por debaixo Daquele trampolim Que vocês verão Aqui no futuro Muitos barcos A corrente Passa por cima Do trampolim Para mim Para mim Não fica visualmente Bonito E dependendo De onde a gente Fundeia Suja Fica bastante sujo Assim o converse Então eu prefiro Que passe Por baixo Só que tem Duas posições Que a corrente Pode sair Aqui A corrente A corrente A corrente Tende O barco Ele balança Ele gira Dependendo do vento Se o vento estiver Forte ou não Quanto mais forte Pior O barco Gira E a corrente E a corrente Passa por debaixo Do casco Sabem O tempo Do barco Girar Para você Conseguir puxar A âncora Não é suficiente Então acaba Passando por debaixo Do casco E aí pode Até comer O casco A gente já viu Muito isso No caribe A gente olhando Barcos fora da água Catamarãs A gente via Na proa Aquele comido E aí Era só Olhar E a gente via Que a corrente A âncora Era lançada Dessa parte Aqui Da borda De ataque Então Quando a corrente Sai aqui Da pontinha Do catamarã Não tem esse problema É isso aí São detalhes Que a gente vai falando Aqui Quando vocês virem Um catamarã Foram em algum Salão náutico Vocês vão observar E vão lembrar Opa Esse jeito aqui É melhor Esse jeito aqui Tá Ultrapassado E por aí vai Vou fazer o curativo No muqueca agora Tirei a roupinha dele Ele tá Jururuzinho Tá quietinho Ainda não fez cocô Hoje é o curativo Hoje é o quarto dia Se ele não fizer cocô Até amanhã Vou ter que voltar Pra clínica E a gente vê O que fazer E Eu tô passando Uma pomadinha E ele tá com vários furos Pelo corpo Debaixo da boquinha Vários furos Pelo corpo todo Eu acho que o pior Eu acho que o pior já passou Só falta ele fazer o cocôzinho Né muqueca E ele vai fazer o cocôzinho Vem muqueca Olha lá Devagarzinho dona Vem muqueca Vem muqueca Vem muqueca Vem muqueca Ó a dona te entregando A bolinha pra brincar Ó Devagarinho dona Vem muqueca Vem 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 muqueca Vem Bom eu trouxe aqui ele No quintal Porque aí ele sente Os cheirinhos Fica mais estimulado Vem xixi Só falta o cocôzinho No muqueca Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta A luzinha da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dor Mas o peito dormente Pessoal O muqueca fez cocôzinho Uhul Agora só dá tempo ao tempo E foi isso tudo Povo do mar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Na medida do possível E que semana que vem Tenhamos Dias melhores Tchau, tchau Com certeza você gostou desse vídeo Então deixe seu like Ative o sininho das notificações E inscreva-se no canal